O caos que está a segurança, não para o problema dos militares, que esses dão a vida pela nossa segurança. Mas pela dificuldade hoje de interrupção do governo com a força de segurança. Vamos falar o caos que está do ponto de vista de falta de atenção ao empresariado? Falta de giro no dinheiro por um governo que está paralisado? Será que eu preciso falar isso, gente? Eu acho que ninguém discorda disso aqui. Então, eu acho que o que eu tenho que começar a falar é falar do que o nosso coração deseja para o futuro. O que nós queremos para o futuro? E aí eu queria falar até um negócio para vocês. Eu acho que eu tenho que ter compromisso com vocês e ter sinceridade no fato da política. Eu acho que só ganha eleição quem agrega. Quem não agrega, quem não junta, não ganha eleição. Esse é o fato. Se a gente continuar com aquele antigo grupo nosso disperso, cada um remando para o lado, nós vamos perder a eleição outra vez para essa turma ligada ao PT e à esquerda. É certo ou não, gente? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que ter consciência disso.